Depois da paralisação em três unidades da Volkswagen em fevereiro, outras três montadoras anunciam férias coletivas entre março e abril. São elas General Motors, Hyundai e Stellantis, donas das marcas como Fiat, Peugeot e Citroën. As montadoras Volkswagen e General Motors dão férias a partir desta segunda-feira, dia 27, para cerca de 5 mil trabalhadores em São Paulo. A Mercedes-Benz vai dar férias coletivas para 3,2 mil funcionários da unidade de São Bernardo do Campo. As Stellantis vai dar férias para 4,2 mil funcionários da fábrica de Goiana em Pernambuco. E a Hyundai vai dar férias coletivas para aproximadamente 700 trabalhadores em São Paulo. A redução das vendas e a alta na taxa de juros são apontadas como os motivos que fizeram as montadoras recuarem na produção dos veículos. De Cabo Frio, Luiz Carlos Correia A gente vai dar férias coletivas da unidade de São Paulo. A gente vai dar férias coletivas da unidade de São Paulo.